Olá, já estamos no ar com o governo agora. Os trabalhadores informais já podem acessar o aplicativo da Caixa para receber o auxílio emergencial de 600 reais. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes conta isso pra gente. Oi Marcinha, bom dia. Oi Roberto, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, é isso mesmo, esse aplicativo já está funcionando desde o início da manhã de hoje. E pra se inscrever, não importa se o seu celular é o sistema iOS ou Android, o aplicativo pode ser baixado em qualquer um dos dois, baixado gratuitamente. Você não precisa ter acesso à internet Wi-Fi ou ter crédito no seu celular que pode sim baixar esse aplicativo. Uma outra forma de fazer esse cadastro é pelo site auxilio.caixa.gov.br. E os trabalhadores que não tiverem acesso à internet pelo celular ou pelo computador, eles podem procurar uma das agências da Caixa ou as casas lotéricas. Mas é preciso ficar atento. Essa regra só vale para aqueles trabalhadores que, quem já recebe o Bolsa Família ou já está cadastrado no Cadastro Único, não precisa escrever. Isso só vale para os outros trabalhadores, para quem é MEI ou autônomo, aí sim tem que fazer esse cadastro. Outras dúvidas podem ser tiradas na Central 111, que foi criada pela Caixa Econômica, exatamente para tirar dúvidas sobre esse assunto. E, olha, hoje pela manhã, o presidente da Caixa Econômica Federal conversou com jornalistas, o Pedro Guimarães, e ele explicou que quem se cadastrar e não tiver ainda uma conta na Caixa vai ter uma conta poupança aberta automaticamente pelo banco. Vamos ver. Poucos países do mundo conseguiram, em tão pouco tempo, colocar 30 milhões de brasileiros de pessoas em contas digitais. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso a nenhum tipo de conta. Normalmente, essas pessoas são aquelas que tomam dinheiro a 20% ao mês, 25% ao mês, no mínimo. Então, existe um componente de inclusão social muito relevante. Olha, e o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, ele destacou o esforço do governo federal para agilizar, colocar essas ações em práticas para que as pessoas possam ter logo acesso a esse benefício. A lei foi promulgada dia 3, hoje é dia 7, e nós já temos um esforço gigantesco, porque a lei, volto a dizer, a lei é muito complexa, e a lei criou dificuldades muito grandes para a sua execução. É muito fácil dizer, já tem a lei, faça. Agora, é muito complexo poder reunir todas essas informações, poder encontrar os elegíveis, aqueles que têm direito, e o presidente Bolsonaro nos determinou que nós pudéssemos fazer o máximo no menor tempo. E olha, hoje, aqui no Palácio do Planalto, também teve o lançamento de um programa de arrecadação solidária. Esse é um momento muito difícil para o país, e é um momento também de exercer a solidariedade. E esse programa quer exatamente isso, que as pessoas possam ajudar nesse momento difícil de combate à pandemia do coronavírus. Roberto? É isso, Márcia. Obrigado pelas informações. A gente fica por aqui. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.